Diretamente da Central da Copa, Breja Maníacos para você! Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Brasil e Costa Rica. Hoje, novamente, vamos devorar o adversário. Trouxe aqui a harmonização... Será que vai dar sorte dessa vez? O chocolate deu muita sorte. Essa harmonização típica Costa Riquinha chama-se Chifriro. E a cerveja brasileiríssima, Chornstein Pomeroy de Santa Catarina. Esse estilo aqui é o India Payway, que lá na playlist tem outros rótulos de IPA e tem também a história do estilo. Tem sim. É, o estilo é o estilo da escola britânica, né? Então, se você quiser saber um pouco mais, procura saber lá na nossa playlist de IPA. Um estilo que não deve ser apreciado muito gelado, para quê não congelar? Por quê? Por quê? Isso é pra pilas degustativas. Aí você não sente gosto de nada, né? Isso aí, inibindo os aromas e sabores. Exatamente. É, Augusto! Fala aí, Augusto, pra gente! Então, vocês sabiam que na Costa Rica existe um termo chamado Pura Vida? Pura Vida é abrir cerveja? Vou abrir, vou abrir. Pode ser. É? Mas é um termo usado geralmente para uma salvação, como oi, tchau, bem-vindo. É legal. Saúde. Legal, legal. Então, vamos para a vida. Vamos para a vida. Saúde. Não, ainda não é para falar saúde. E a Costa Rica é um país em que seu idioma do céu é o castelhano. Perdeu na estreia para a Sérvia de 1 a 0. Que jogo bom, né, cara? Que jogo bom. Imagina esse jogo. Ela se vangloria pela sua democracia. E o que mais? O que mais? Faz fronteira com o Panamá. Eu só quero beber agora. É o sentido que já está exalando o cheiro da cerveja, né? Hum. Como é que fala? Salud. Salud. E como é que fala aqui? Essa harmonização? É, rapaz. Chifriro. Hum. Não confunda. Chifriro. Hum. É chifrinho, é chifriro. É chifrinho. É chifrinho. É chifrinho. Fica um pouquinho pra gente dessa harmonização. Então. E com todo o gusto. Você fala, o gusto. É considerado um prato contemporâneo na Costa Rica. Feito com carne de porco, cebola, salsinha, nachos. E pode vir também com feijão e poruruca. O negócio está ficando bom, hein? Para a Copa. Para a Copa do Mundo. Fica só ligado nessa série da Copa do Mundo. Só vai ter aqui. Quando acabar a série, acabou a mamata. Não é mesmo que você queira cozinhar para nós. Hum. Então é isso aí. Cara, cerveja... Eu vou começar a avaliar a cerveja aí. Cerveja excelente. Está entregando aqui realmente o que o estilo pede. Tem uma boa persistência na espuma dela. Ela faz também a espuma dela bem alta. Cara, o aroma floral. Típico mesmo do lúpulo dela, né? E no sabor, cara. Aquele amargo que não é muito persistente. Então você não tem retrogosto desse amargor dela. O amargor chama mais atenção do que qualquer outro tipo de gostos que a gente pode ter na boca. Então... Minha nota é 10 para a cerveja. Muito boa. Olha, tem minha nota também para harmonização. Sim. Cara... Nota 11. E... Minha dica do jogo. Espero que agora acerte, né? Bolão do breja maníaco de ninguém. Está todo mundo zerado. Cara, eu acho que vai ser 3 a 0. É. Vai lá Augusto. Fala agora aqui aí. Bom, Augusto. Em primeiro lugar, agradecer. Isso aqui, para quem não sabe, foi preparado para o nosso amigo Fábio. Tá? Descobrindo novas habilidades. Com relação à cerveja. Pô, o Baís falou praticamente tudo aqui. Só complementar para mim também a nota 10. Eu adoro esse estilo. Resultado do jogo. Está complicado, né? Mas vamos acreditar na seleção aí. Para mim vai ser 2 a 0. Hum... Fábio. Bom, vamos lá. Minhas considerações contra a Shornstein India Payway. É um estilo que me agrada muito. O... É... É... Ela é um... Ela tá na cor âmbar, né? Já... Já me cobreado. Tá com uma certa turbidez. Uma espuma before. A espuma é bem persistente. É uma cor aí... Branco, já indo para creme. É... Tem... Tem uma... Não tem aquele... Aquele amargor no retrogosto. Isso me agrada muito. Ela é um pouco refrescante. Ela é bem refrescante, aliás. E... Porque nós harmonizamos o... Eu fiz essa harmonização, que é o prato típico da Costa Rica, como a gente está fazendo, e precisava de um prato, como um prato bem temperado, precisava de uma cerveja com amargura acentuada. Então, quando você for comprar... O que a gente fez, na verdade, foi isso. A gente pegou um prato, na verdade, nem foi a gente, foi o Fábio. O Fábio pegou o prato que é típico da Costa Rica e viu qual cerveja harmonizaria com o prato. Então, fica a nossa dica. Quando você for, vai receber os amigos em casa, vai colocar algum petisco que tenha bastante tempero, pimenta, essas coisas assim, vai nas cervejas mais amargas. E um detalhe da Shornstein, água, malte, lúpulo, levedura, sem aditivos químicos. Sem antioxidantes. Relação custo-benefício. Essa aqui eu já vi por R$30,00 em lojas especializadas, mas eu achei no supermercado. Ela a R$17,90. Excelente preço, custo-benefício. Por esse custo-benefício, você nota mil. Eu não vou dar nota pro chifrinho que eu fiz e tal. Eu não vou dar nota, não. E o jogo? O jogo, pra mim, o jogo é 3x0, Brasil. Todo mundo sabe que o meu gosto não é muito por amargo, mas a cerveja, ela não pode ser avaliada pelo nosso gosto, e pelo que ela procura entregar. A nota é 10. A harmonização também tá nota 10 aí, pelo mestre, pelo chef, lá do Rubén. E vamos que vamos. 2x0 o Brasil, com o Neymar se jogando menos e o Coutinho marcando mais um. É isso aí, galera. E a gente vai ficando por aqui. Tomara que dê sorte agora nesta vez, né? O restaurante da Suíça. Isso aí. E se for dirigir. Não, mesmo. E se for beber. Chama a gente. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida. Pura vida.